Aplausos Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro para apresentar o Projeto de Lei nº 394, da Autoria do CDS-PP. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento também a comunidade judaica que segue o debate e peço que transmita em nome do CDS as nossas salvações ao Rabino da Sinagoga, que sabemos que esteve a assistir ao debate e teve que se ausentar e cumprimento também o Sr. Embaixador de Espanha, já aqui saudável. Muito bem. Hoje é um dia histórico. É um dia histórico para muitos compatriotas e é, portanto, também um dia histórico para nós, aqui na Assembleia da República e para Portugal. É um dia de reparação histórica. É um dia de restabelecimento da memória. É o dia em que repomos a ligação por cima de 520 anos de separação forçada. Que podemos termos a um miato que nunca devia ter existido. É como que repor o trato sucessivo da nacionalidade portuguesa, o trato sucessivo da pertença que no coração de quem partiu nunca se interrompeu. Muito bem. É o dia em que damos de novo as boas-vindas a quem nunca devia ter partido desta terra. Nunca devia ter tido de partir de Portugal. É, portanto, um dia feliz. Cito um texto de um autor judaico que fez as crónicas da diáspora sefardita. Para termos um pouco a ideia da importância que isso teve para o novo mundo. A destruição do povo de Israel, sobretudo após a instituição da Inquisição na Comissão Ibérica, neste caso em Portugal, viu uma fuga de cérebros para o resto do mundo de então, inclusive as ilhas e as colónias portuguesas de além-mar. No Novo Mundo, um dos lugares favoritos foi o Brasil, para onde, sobretudo depois da segunda metade do século XVI, muitos decidiram deslocar-se especialmente graças à sua educação, a abranger todos os ramos do saber humano e os seus meios económicos, ambos muito vastos. A história da diáspora judaica nas Américas começa com o êxodo de 1492 de Espanha e continua com a expulsão de Portugal de 1496-98. Durante mais de um século, cartógrafos, cosmógrafos, cientistas judeus foram indispensáveis para fundar as bases dos dois impérios ibéricos nas Américas. Eles serão os alicerces dos descobrimentos europeus da África às Américas. Com a expulsão dos judeus do solo ibérico e com as atrocidades da Inquisição, as futuras potências coloniais ibéricas não só perderam uma importantíssima parcela intelectual indispensável ao crescimento económico nacional, mas também imormente limitaram ou até atrofiaram os seus contactos com o resto da Europa financeiramente em mãos de judeus. Isto aplica, sobretudo, a Portugal, com o Império a cobrir todos os continentes. Fim de citação. E o estudo termina dizendo que, mesmo se não numerosos, a presença dos farditas, sobretudo de origem portuguesa, foi muito importante no desenvolvimento económico das Américas, do Canadá ao Brasil, passando pelas colónias anglo-americanas e as Caraíbas. Fim de citação. Não é surpreender, por isso, que numa série documental produzida há alguns anos, há poucos anos, já neste século, a RTP, uma série intitulada Portugal Sem Fim e que viajava pelas presenças lusas por todo o mundo, dos 33 episódios assinados por grandes jornalistas portugueses, 4 de 33 eram especificamente sobre a diáspora sefardita. Foram trabalhos assinados por Suruca Salgado, que aliás seria importante que a RTP pudesse reexibir nos próximos dias. E que, conta a história, pude na altura ver alguns, da presença de descendentes sefarditas em Israel, na Turquia, em Belmonte, em Faro, a da sua partida, em Jerusalém, no Coração, na Holanda e nos Estados Unidos. Sabemos também que há uma forte presença de descendentes sefarditas no Brasil. E é daí, aliás, que veio a relação do CDS com este processo. Este é para nós também um dia de grande satisfação e alegria, de honra e de orgulho. E gostava aqui de dizer, para ilustrar a importância das redes sociais hoje em dia na política, que isto nos chegou através do Facebook. Foi através do Facebook que nós fomos alertados para que havia este rastro por apagar da nossa memória e que nos interessámos pelo assunto. Foram-se farditas do Brasil que nos contactaram. Nós, em 2010, seguimos uma petição eletrónica que recolheu mais de mil assinaturas em pouco tempo. É uma petição que está independente. E apresentámos, na altura, duas perguntas ao Ministro da Justiça e ao Ministro da Associação Interna para os escutar da sensibilidade para o acolhimento desta pretensão. Veio uma resposta dos Ministros da Autora que assinalava a necessidade que a mera tradição histórica não era suficiente, que era necessário um estudo. Nós tínhamos um entendimento, nessa altura, que a lei vigente já podia ser acolhimento suficiente para o tratamento administrativo, uma vez que o número 6 do artigo 6 da lei vigente, que aliás serve de base e de inspiração ao projeto de lei do PS e também ao nosso, já permitia discricionariamente reconhecer a nacionalidade portuguesa ou atribuí-la a quem provasse descender de comunidades de ascendência portuguesa, como é o caso. Mas, e portanto, continuamos a trabalhar nesse sentido e ainda recentemente tínhamos abordado que era a Conservatória dos Registros Centrais, que era a Sra. Ministra da Justiça sensibilizando para esta questão e que orientações administrativas fossem definidas. Aqui aparece a iniciativa do Partido Socialista, que nós saudamos, é um passo muito importante, que nós saudamos e que aderimos e, portanto, apresentamos também um projeto muito semelhante e que tem vantagens relativamente ao nosso entendimento, reconhecemos, porque supera a discricionariedade administrativa e a sempre incerteza que pode existir por um quadro que será agora legislado e depois regulamentado e que será dotado de certeza normativa, de certeza regulamentar e, portanto, a segurança jurídica indispensável. Este é, portanto, um grande passo. Devo dizer que deste diálogo que estabeleci pelo CDS retenho uma memória de ser um diálogo muito tocante e muito comovente. E é, de facto, muito tocante ver que há pessoas que não têm a nossa nacionalidade, mas que a querem ter e que, apesar de 500 anos de errâncias, e nós sabemos de 500 anos atravessados de quanto sofrimento, mantêm os nomes, mantêm os apelidos, mantêm o idioma, mantêm as tradições, mantêm e cultivam os símbolos e os riscos particulares e mantêm o gosto de voltarem a contar-se entre nós. Isso é, para nós, o maior sinal de potencialidade que pode existir, o maior sinal que aqui pertencem. E, por isso, é muito bom podermos ter de volta outra vez com a mesma bandeira e na mesma comunidade nacional. E será muito importante que esta Assembleia vote por unanimidade com os projetos de lei que hoje aqui são apresentados. Muito obrigado.